Foi com este pedaço de pau que o lavrador Raimundo Santana, de 61 anos, perdeu a vida ao receber dois golpes na cabeça. O idoso foi assassinado no povoado Amparo, na região da Cacimba Velha, zona rural de Terezina. O lavrador discutiu com Joel Alves Vieira. A namorada de Joel acusou a vítima de apalpá-la. Antes do crime, vítima e acusado bebiam juntos. Eu fui a pessoa que cheguei na hora para fazer o socorro. Quando eu vinha vindo lá, eu estava em uma casa mais na frente, eu não escutei. Quando eu vinha vindo, uma pessoa se apresentou na frente do carro e disse o que tinha ocorrido com o seu doba. Ele era conhecido assim na comunidade. Aí eu fui lá, a gente colocou ele no carro e levamos para o hospital de satélite. Quando a gente chegou lá, o médico atestou que ele já tinha entrado em óbito. E logo a gente deu de cara com o assassino lá na sala, fazendo a sutura já. Aí ele lá mesmo recebeu o voto de prisão. Ele era gente boa. Todo mundo aqui gostava dele. Nós estamos querendo só justiça. A única coisa é para ele pagar o que ele fez. Ele já havia terminado que ele matava os pessoal já. Familiares e vizinhos vieram até a casa de Joel, acusado de cometer o homicídio. Eles tocaram fogo em tudo. Toda a estrutura ficou destruída. Lá dentro ainda existe muita fumaça. No velório, um dos filhos defendeu o pai. Ele passou lá em casa para deixar uns cascos de quatro cervejas. Aí nós fomos deixar esses cascos. Quando ele entrou para pagar essas quatro cervejas, a mulher do Joel entrou junto com ele para receber o dia de dar cerveja lá. Quando ela voltou, já voltou dizendo que ele tinha pegado nas pernas dela. Para ele, Joel. Joel chamou ele de trás da casa lá, conversou com ele lá. Aí chamou ele de moleque lá e ele não gostou. Aí ele disse, Joel, rapaz, eu não pego nas pernas nem de tua mulher de lá de um gato desse aí. A confusão começou por aí. Aí acabou ali, fiquei tudo de paz, me bosta embora. Ele disse, não, meu filho, não vou agora não. Vou tomar mais uma. Eu disse, não, meu filho, vai indo aí que eu vou já já. Quando eu cheguei mais ou menos uns 20 metros, eu sentei só a zoada para trás. Eu disse, ali aconteceu uma desgraça, porque eu já tinha visto o começo. Eu disse, ali aconteceu uma desgraça. Chego na casa do vizinho e digo, rapaz, vai me deixar bem ali na casa do Danilo, pelo amor de Deus. Me pegaram, botaram dentro do carro, vim na casa do meu irmão ali. Meu irmão voltou para lá, chegou lá, achou meu pai. A dona do bar presenciou tudo e tem outra versão sobre o homicídio. O menino me chamou, porque ele estava discutindo. Aí eu vim, peguei no braço do Joel. Joel me atende, aí o Joel saiu comigo, rodeando a casa, botei ele lá do outro lado da casa. Aí o Joel disse, eu vou ficar aqui. Aí ele que morreu, ficou aqui com a faca desfoliada na mão, xingando o Joel. Foi um ladrão, foi um cabra sem vergonha. Nós vamos nos encontrar. Joel, tu vai me pagar. Aí depois, ele disse que ia no banheiro. Nós pensando que ele já estava mais calmo, nós pensando que ele ia só passar para o banheiro. Quando chegou ali onde o Joel, ele disse, Joel, se tu não tem dinheiro para beber, eu tenho. Me diz que eu tenho. Aí o Joel não disse nada, baixou para tirar a bolsa do bolso, para mostrar que tinha dinheiro. Aí nessa hora, quando o Joel arribou a cabeça, ele furou bem na fonte do Joel. Aí nessa hora, eu comecei a me agoniar e o Joel pegou um pau e derribou ele.